Nesta aula, vocês vão aprender como construir um gráfico de um conjunto de pontos conhecidos e, em seguida, determinar a melhor reta que ajusta esses pontos, que eu vou chamar de reta média. O processo é feito por regressão linear. Aqui, nós não vamos discutir como é feito isto, mas é muito simples determinar a melhor reta que ajusta os pontos. Primeiro, vamos selecionar os nossos dados. Eu tenho aqui uma tabela que representa a corrente em função da tensão. Eu vou copiar esta tabela e vou levar para a planilha do Excel. Lá, eu vou colar. Então, aqui eu colo assim na planilha do Excel. Em seguida, você tem que manter estas colunas selecionadas. E, depois, inserir o tipo de gráfico. Aqui, nós temos vários tipos de gráficos. Neste caso, nós vamos escolher o gráfico de dispersão. E mostrar apenas os pontos, somente os pontos com os marcadores. Então, está aqui o gráfico. Aqui aparece também o título do gráfico. Você pode fazer alterações clicando sobre o mesmo. Ou, então, você pode também escolher a opção Layout, aqui na barra de ferramentas. E escolher aqui o título do gráfico, o título do eixo, a legenda que é representada aqui e o rótulo de dados. Bom, mas, antes mesmo de fazer isto, é fundamental escolher a linha de tendência. Então, vocês devem primeiro escolher a opção Linha de Tendência. E aqui, nesta opção, você, em vez de escolher a linha de tendência linear, que é o que a gente vai fazer, mas é importante escolher esta última opção aqui, mais opções de linha de tendência. Porque aqui a gente vai poder, clica, escolher o tipo de linha de tendência que desejamos escolher. Neste caso, é linear, mas vamos personalizar. Então, você seleciona a opção Personalizar e escreve aqui, personaliza o nome da linha de tendência. que vai sair lá na legenda. Neste caso, eu vou escrever reta, vou digitar reta média. Pronto. Depois, aqui, nesta opção Exibir Equação no Gráfico, eu vou marcar para que seja mostrado no gráfico. Então, está aqui, está construído assim o gráfico. E é a melhor reta que ajuste os pontos. É só isso, pessoal, não tem mais o que fazer. É claro que você pode agora dar uma arrumadazinha nesse gráfico. Por exemplo, vamos colocar, dar título aos eixos. Então, você vem aqui nesta opção e seleciona a opção Título dos Eixos. E vai, escolhe a opção Título do Eixo Horizontal Principal. Aqui está sem nenhum título. Eu vou escolher aqui título abaixo do eixo. E aqui ele abre esta caixinha de texto que eu posso digitar. Eu posso digitar aqui o nome desse eixo, que neste caso é corrente. Corrente e a unidade é ampere. Bom, o mesmo eu posso fazer escolhendo o título do eixo para o eixo vertical, o eixo Y. Vamos colocar o título girado. É a opção mais adequada para este gráfico. Agora a gente digita o nome correspondente. Neste caso, eu vou escolher, eu vou digitar, que aqui no caso representa a tensão. Então, eu digito tensão, medida em volt. Ok, medida em volt. Pronto, está aqui o nosso gráfico prontinho. Está aí. Muito simples e eficiente. O problema de determinar a melhor reta que ajuste os pontos. Espero que vocês tenham gostado deste material. E que use para construir outros tipos de gráficos. E assim tenha sucesso nos seus relatórios de física. Um grande abraço e todo sucesso para vocês.